Chegando Natal, você não sabe o que vai fazer ainda Jesus e não tem uma árvore de Natal. Meu povo, a natureza tá aí pra isso, pra deixar tudo lindo, maravilhoso pra você. Basta você, olha, arregalar os olhosinhos, usar a criatividade. Olha a dica da Galega do Sertão e vim aqui nesse videozinho que você vai aprender rapidinho como fazer uma árvore de Natal linda, maravilhosa, aproveitando a natureza, aproveitando as maravilhas que a natureza nos dá. E olha, o que é que eu tenho aqui? Ah, isso aqui vai dar uma árvore de Natal tão linda que vocês não têm nem noção. Fica até o final desse video que eu vou mostrar pra vocês a lindeza que eu vou fazer. E sabe de que foi isso aqui? De um pé de caju podado, é isso mesmo, meu povo, um pé de caju. E aí, vou mostrar pra você passo a passo como é que eu vou fazer essa árvore de Natal que vai ficar uma lindeza, uma lindeza. E olhe, 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 que só vai ser você que vai ter essa árvore de Natal. Por quê? Porque você segue a Galega do Sertão, porque você assiste os vídeos da Galega do Sertão, as dicas, aí pronto, você fica por dentro de tudo. Como é que faz? Até como fazer uma árvore de Natal ecológica. Quebrou o pau. Vem só o tamanho dessa belezura de pé de caju. É grande, viu? E aí, foram podados alguns galhos dele. Como vocês estão vendo aqui, os galhozinhos, tá vendo? Esses que estão meio pendurados. E aí, eu vou aproveitar esses galhos dele, que foram podados. E vou fazer uma árvore de Natal mimosa. Ecologicamente correta. Não vou gastar praticamente nada. E vai ficar tudo lindo. A minha sala vai ficar belíssima. E eu vou botar meu filho para me ajudar. Aguardem, confiem. O meu povo sabe quando você está assim, naquela correria do mês de dezembro. Que parece que o mundo vai se acabar no outro dia, né? Com tanta coisa para você resolver. Agora mesmo estou nesse lugar aqui maravilhoso. Trouxe meu filho para treinar. Um monte de cajueiro aqui. E eu estava já nas tabelas. Nas tabelas, né? Por tanta coisa assim. Sabe aquela pressão? E aí você termina ficando ansiosa. Olha aqui para onde eu vim. Está debaixo do pé de caju. E aí o que aconteceu? Fiquei tranquila, tranquila. Porque é assim que acontece. Não é diferente, meu povo. A natureza, ela cura qualquer mal. Ela nos liberta dessa ansiedade. Dessa correria. Olha, meu povo, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês ainda vão me ver morando no mato. Morando no mato. Olha aqui. Ainda estou sendo abençoada. Ainda achei essa lindeza, olha. Que lindeza. Deus ainda me presentei, olha. Ainda tem alguns por aqui, viu? Ô, Deus bom. Obrigado, meu pé de caju. Pela paz que você me traz. E por adoçar minha vida. Ah, esse doce e gigante cajueiro. Que a todos encanta, enfeitiça. Até os pássaros nômades. Que vêm e vão na época do caju. Ah, que cheiro da infância. Nas brincadeiras e nos galhos. Daquele cheirinho da sua fulô. Que tinha aquele gosto de liberdade. Nosso velho, gigantesco e belo cajueiro. Até aman. A CIDADE NO BRASIL 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 A BASE A CIDADE NO BRASIL 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 jeito, né, meu povo é aventura vai fazendo árvore de Natal né, falta ainda outras coisas que eu prometi que vai rolar ainda né, então vamos deixar aquele like bem gostoso, vamos se inscrever no canal, ativar o sininho porque sempre que tiver aventura da galera do sertão, vocês vão lá vamos saber, vocês vão ser os primeiros a saber tá bom? veja, aqui já tem uns brindezinhos que algumas pessoas já estão trazendo aqui pra gente fazer o nosso Natal amigo secreto, cada um traz um brindezinho, faz o seu brindezinho, mas você é aqui na minha árvore de caio de cajueiro beijo meu povo, Feliz Natal, né